O estado em visita ao município de Humaitá, Manicoré, Láblia e Pauini, também Novoriponã. O senhor já foi testemunha de que a Amazonas Energia não tem prestado um serviço de qualidade. Quais são as medidas que o senhor pode levar ao plenário federal com relação a isso? Isso está uma esculhambação no interior do estado. Todos os municípios que eu paro, a gente vive o que eu estou vivendo agora, porque acabou de parar de faltar energia. Uma cidade não consegue se desenvolver sem energia. Uma cidade como o Maitá, com um potencial econômico enorme, com vários frigoríficos, com os vários portos, com comércio pujante, não consegue se viabilizar, não consegue ter a implantação de uma indústria, de um polo econômico maior, se não tiver garantia de segurança energética para quem quer investir. Então eu saio daqui com essa missão de ir ao presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é meu amigo, doutor André Pipetone, para que a gente monte um plano emergencial de ação no interior do estado do Amazonas. A Amazonas Energia, agora privatizada, ela precisa ter responsabilidade e garantir continuidade na prestação de energia elétrica no interior do estado. Mais ainda, porque o preço está caríssimo. O preço caríssimo para uma energia que cai toda hora, como caiu agora. Essa esculhambação tem que acabar e eu vou dar minha parcela de contribuição para isso. Legenda Adriana Zanotto